Música Requinte, elegância, sofisticação. Há quase 30 anos no mercado de festas. Eu estou falando de Nara Calegari, decoração de eventos. Estou aqui, juntinho da Nara, impressionada com essas peças lindas, com tanta decoração linda que você traz para a gente. Quanta criatividade, hein, Nara? Verdade. Nós temos buscado trazer para as nossas noivas, para o nosso cliente de decor, de decorados, uma variedade muito grande, vindo de grandes centros, inclusive fora do país, para poder realmente sair na frente e estar atendendo a contento. Bom, essas peças estão para locação e também para venda, não é? Sim, nós temos peça para locação a nível de eventos e as peças que estão à venda são as peças que ainda não foram utilizadas, né? Tanto na peça comprada que nós adquirimos no país, quanto as que nós importamos também. Nara, eu vejo muitos espelhos. O que é a tendência hoje na decoração? Ah, ela leva tudo, né? A tendência é ela mistura o prata com o dourado, ela traz para você o amadeirado, ela traz o laqueado, então hoje você pode brincar, né, com vários elementos dentro da área de decor, não só na parte imobiliária, como também na parte floral, né? Trazendo arranjos alternados, com composições diferentes, inclusive hoje a decor Nara Calegari traz arranjos em pigmentação, que é novidade dentro do mercado londrino, né? Bom, inclusive, mesclando o moderno, né, mais ousado, ao clássico. Sim, nós estamos no contemporâneo, no clássico, no moderno, para atender realmente noivas, né, de diferentes gostos. Agora, Nara, eu gostaria que você apresentasse para a gente o que você traz para essa 12ª edição da Feira Noivas aqui em Londrina. Mobílias sofisticadíssimas, noivas aguardem, móveis importados, sofás, recaminhês, poltronas e imperatriz, tudo em grande estilo, peças maravilhosas, e o que há de mais novo, realmente, que é a pigmentação. Folhagens trabalhadas em branco, em preto, dourada, prata, que traz todo um toque muito especial, trazendo essa tendência do Rio de Janeiro e de Brasília, que para nós é modelo hoje, né? Bom, e você atende vários arquitetos aqui de Londrina e da região. Em breve, mais novidades e um evento só para eles. Com certeza, estamos preparando com muito carinho um coquetel para poder trazer uma variedade de flores, de peças, de vasos vietnamitas, de alpaca. Eu tenho certeza que eles vão adorar, eles que aguardem. Obrigada, Nara, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, as suas peças e toda a sua equipe. Parabéns, mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre muito prazeroso estar com você e fazer parte desse teu programa, mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada. É a UNITV com Nara Calegari, na 12ª Feira Noivas de Londrina. Música Música